Big kills Ha Hummm Boykiller Casamai Produções Eu não fico em silêncio no ofício Eu não fico em silêncio no ofício Eu não tava com fácil mas eu fico teu favorito Porque sou oficial Temos fácil bem antes do inicio Me levaram só caso feitiço A modéstia na tropa que ia ser do frente depois de que mais ninguém deixou Tento não despesar e não pisar da me sufocar vou divisar Tempois de dinheiro bem fraco os que estou dizimando Cheio de fraquezas pra que não tentar Adilera a força formando e cantar pro golpe botar a desprezar Pois eu não fico em silêncio no ofício Eu não tava com fácil mas eu fico teu favorito porque sou oficial Temos fácil bem antes do inicio Me levaram só caso feitiço A modéstia na tropa que ia ser do frente depois de que mais ninguém deixou Tento não despesar e não pisar da me sufocar vou divisar Tempois de dinheiro bem fraco os que estou dizimando Cheio de fraquezas pra que não tentar Adilera a força formando e cantar pro golpe botar a desprezar E no topo de um gang em toda província vai saber money Mas isso não importa só quero mais quem só quero Uma Inési bafana bafana mas tu não me guarda Ao contrário de ti com Andrana Vascon Com a manda não quer me comando na seco Bitch é rapuda lhe bato do cun Ao contrário de ti do viveu déjà vu Tudo que eu troco vem do dicionário Cê quer me imitar tomo vocabulário Me goza ilegal tempo sou mercenário Pode cantar e pode cantar mas eu sou o primeiro Banga desistida que tem o dinheiro Cê quer me baixar você estou só pequeno Cê quer me baixar você estou só pequeno Yeah! Vê esses niggas não sou rap se certo por isso No povo ali mato descalço Mimo assim tu não me apanho espada Tua bitch é minha panca Tua sistema janta E a niggas surraja Já nunca mais janta Já tua cheira gás Vem me tentar manecito escapar Já não dá brincar Quem me identar juro com assassina Impossessão pequenin Por isso no play de toby vos atinhe We get it we got it É muito vlog da troca de party É muito vlog era que é militar Eu não fui pra silêncio não foi seu Sabe louco levá-me no especial Ela tava com fácil mas rap Que tô favorito porque sou do seu Dê-me espaço bem antes do inicio Me levaram ao seu caso fede-se-o Cheio de fraquezas pra quem não tentar Aguilar a voz só formando E cantar por que vou pipotar Desprezar-vos Eu não fui pra silêncio não foi seu Sabe louco levá-me no especial Ela tava com fácil mas rap que tô favorito Porque sou oficial Dê-me espaço bem antes do inicio Me levaram ao seu caso fede-se-o A modéstia nas tropas que eu ia ser do frente Depois de que mais ninguém deixou Tendo novos pisar e não pisar Dá-me sufocar vou divisar Depois dois dinheirra Pai fracos que estou desenhando Cheio de fraquezas pra quem não tentar Aguilar a voz só formando E cantar por que vou pipotar Desprezar-vos Desde pequeno eu fazia poesia Diria que eu faço rap até do inicio Eu não iria mas queria e sentia Palavras caem em tudo o meu edificio Na minha banda superamos os toques Com a necessidade de cá no hospício Pensando em berço pô nico é um mamo Mas fazendo rap pô nico é um vício Hoje é começo confesso Converso que não era peplado ser mal educado Ou se confesso confesso Tender se esconder a conveiro Mas isso é passado Era suposto terem criticado Antes da origem desse tema Eu precisei de uma pipinha e faca Sou mesmo um pesado Não liga me siga O denanto já estava cortado Com medo que a minha fila partisse Parti mesmo e deixou-me plantado Mas não era o motivo do trauma Dissi Ela queria que eu fosse pesado E me tornei super homem Dissi Hoje eu toco o martelo O que eu não juro E terão sempre Pipitivi Nigas têm criticado Vocês falecidos Por que eu vou dar palos Vem só Tudo é manipulado E o isto é fugido Pois isso é que eu galho Vem só Quantos dias avançando Não estamos andando Ele está de cavalo Vem só Queria mudar minha sina Pra ver como eu canto Mãe do bibi falo Mas só cria Queria saber qual é o preço da vida Pois eu perdo tudo Bom, não te responde A tensão de nem chuva Esconder a coveira E só queria tapar Mas o sangue me molha Não é consciência que chugamos É do bom Não quero niggas Ninguém me mora Todos vão ter um muito emocionais Eu queria soltura Mas isso demora Eu to disposto pra ficar maluco E você pragmatista Tu bitch me adora Perdo o meu tempo a dizer Que eu te amo Mas valeu a pena E eu to forte agora Porra Casa Mãe Produções